De semana rolou o festival de Glastonbury lá no Reino Unido, que é o festival mais famoso de música que rola por lá. E a gente separou alguns destaques pra contar pra vocês aqui, começando com o show do Elton John. Ele que vem fazendo uma turnê de despedida dos palcos, e aí ele se despediu da terrinha dele, dos palcos do Reino Unido. Se emocionou bastante, muita gente famosa na plateia, incluindo Paul McCartney, Lewis Hamilton e muita gente. Ele disse, muito emocionado, que tava muito feliz por estar lá. É uma noite muito especial e emocionante pra mim, pois pode ser o meu último show na Inglaterra. Mais de 20 músicas no set list, Rocketman, Don't Won't Break My Heart, Goodbye Yellow Brick Road e muito mais. Ele se emocionou muito depois, ele postou um agradecimento no Instagram, isso foi hoje, dizendo, olha aí. Obrigado, Glastonbury, a energia da noite passada foi única. E aí ele fala ali sobre a despedida do Reino Unido, amo vocês. Lembrando que ele tá com 76 anos, tá fazendo os últimos shows dessa turnê mundial de despedida, que começou em 2018. Mas aí veio a pandemia, aí alguns shows foram adiados. Mas ainda tem show pra acontecer, o último vai ser na Suécia, no dia 8 de julho. Elton John tem mais de 50 anos de carreira. Ainda no Glastonbury, vamos falar sobre um cantor muito mais jovem do que o Elton John, que tá começando relativamente aí, o Louis Capaldi. Ele é um cara que faz muito sucesso lá na Inglaterra, ele é realmente um dos principais por lá. Mas recentemente ele vem enfrentando algumas questões pessoais muito sérias e muito importantes. Ele que descobriu recentemente que ele tem a síndrome de Tourette, que causa espasmos, tiques ali, motores e também tiques vocais. E aí ele tava fazendo um show, ele que tá no topo das paradas do Reino Unido. Ele era a atração principal de sábado lá do Glastonbury, mas ele foi forçado a interromper a apresentação por causa de problemas na voz. A voz falhou na última música, mas aí as pessoas cantaram pra ele. Vamos ouvir um pouquinho. Eu não sei vocês, mas eu tô toda arrepiada e eu já vi esse vídeo antes. Mas toda vez que eu assisto eu me arrepio, ele que tem 26 anos de idade. Gente, imagina, você cantor, você trabalha com a sua voz, você sente sua voz falhar e o público te acompanha ali pra você não ter que passar por aquilo. Ele realmente tá num momento muito difícil. Na verdade esse show era pra ser um retorno, porque ele cancelou três semanas de shows pra descansar, se recuperar por causa dessas preocupações com a saúde. Mas agora ele disse que talvez precise de ainda mais tempo. Como eu disse, ele descobriu recentemente a síndrome de Tourette, que é um transtorno que tem esses tiques vocais, tiques motores múltiplos, mas é muito rara. Só 1% da população mundial tem essa síndrome. Mas foi realmente emocionante ver o Luis Capaldi ali com o público cantando a última música. Além da emoção aí que a gente viu com o Luis Capaldi, teve também surpresa no Glastonbury. Porque assim, quando rola um festival, geralmente a organização solta a lista das bandas que vão se apresentar. E aí no meio dessa lista tinha uma banda chamada The Turn Ups. Eu não conhecia, não conheço essa banda. Vi ali e falei, ok, muitas pessoas devem ter pensado a mesma coisa. Só que aí quando chegou a hora do show dessa banda, olha só a banda que apareceu pra se apresentar. Surpreendendo todo mundo, gente. Full Fighters, pois é, os caras usaram um nome falso pra colocar ali no festival. E aí eles simplesmente apareceram no palco uma hora de show. Cantaram vários clássicos, All My Life, My Hero, Best of You. Lembrando que o Full Fighters vem se recuperando da perda do baterista, né? Que morreu recentemente. Então é realmente uma surpresa ver os caras no palco com um baterista novo. Então eles fizeram essa surpresa pros fãs. E a gente tá muito feliz porque a gente quer ver Full Fighters aqui no Brasil também. Eles vêm pra cá em setembro. Então vamos ouvir um pouquinho só pra esquentar, vai. Tchau, tchau.